Ah, eu gostei dela Deixa eu ver o nome aqui Carla Medeiros, o que você achou? Ela é boa, ela foi bem no teste O problema é que ela não tem muita experiência com vídeo Só que eu acho que se trabalhar com calma É capaz de conseguir alguma coisa, né? Eu acho que sim, eu acho que mesmo assim é uma boa opção Vamos fazer assim? Anota o nome dela aí Denise Souza, acho que pode deixar anotado também Veio bastante gente, né? Dessa vez? Veio bastante Acho que vai dar trabalho pra escolher Pô, Luisa Garay de novo, eu não acredito Ela tá levando a sério essa história de ficar pra próxima vez Vamos fazer o seguinte? Vou cortar o nome dela, assim já poupa um pouco de trabalho Eu acho que você devia ver o teste dela antes Ela foi bem Você mais que ninguém sabe que eu não trabalho com a mesma atriz Tá bom, você que sabe Aqui tem outra que eu gostei também É, foi bem, dá pra anotar também Larissa Costa Larissa Costa Larissa Costa A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL